Olá, hoje é quarta-feira, 2 de novembro de 2022, leitura bíblica João capítulo 15 versículos 9 a 17 O meu amor por vocês é como o amor do Pai por mim, portanto, continuem no meu amor, se obedecerem os meus mandamentos, vocês continuarão no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e continuo no seu amor. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu amo vocês. O maior amor que alguém pode ter pelos seus amigos é dar a vida por eles. Vocês são meus amigos e fazem o que eu mando. Não chamo vocês de escravos, porque o escravo não sabe o que o seu dono faz, mas chamo de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Lembrando No dia de finados, pensem muitos ex-militares, principalmente meu pai e tios, que serviram nas forças armadas durante a Segunda Guerra Mundial. Eles voltaram, mas nessa guerra, centenas de milhares de famílias perderam tragicamente entes queridos a serviço de seu país. No entanto, quando perguntado, meu pai e a maioria dos soldados daquela época diriam que estavam dispostos a entregar sua vida para proteger seus entes queridos e defender o que eles acreditavam estar certo. Quando alguém morre em defesa do seu país, não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Isto é frequentemente recitado durante o funeral para honrar o sacrifício. Mas quais foram as circunstâncias por trás desse versículo? Quando Jesus falou sobre isso a seus discípulos durante a última ceia, ele estava prestes a morrer. E, de fato, uma pessoa desse pequeno grupo de discípulos, Judas, já havia saído para traí-lo. No entanto, Cristo sabia de tudo isso e ainda escolheu sacrificar sua vida por seus amigos e inimigos. Jesus estava disposto e pronto para morrer por aqueles que um dia crescem nele, mesmo por aqueles que ainda eram seus inimigos. Ele pede a seus discípulos que se amem como ele os amou. Seu grande amor nos obriga a amar sacrificialmente os outros, amigos e inimigos. Como você pode amar sacrificialmente os outros? Jesus, estamos tão agradecidos por ter dispores a morrer por nós. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe o seu dia. Legenda Adriana Zanotto